Nesse exato momento, o Pepe Guardiola acaba de assumir o comando do poderoso PSG E hoje no experimento, vamos rumo ao grande objetivo de expulsar o nosso goleiro Donnarumma Na grande final da Supercopa da França, que já é o primeiro jogo da Master League A gente nunca fez em Master League, sempre foi experimentos em amistosos E jamais usamos o comando automático Sempre era a gente mesmo que ia lá e dava o carrinho no goleiro pra ver o que aconteceria O objetivo, além disso tudo, é saber se a inteligência artificial do PES vai bloquear essa expulsão Já que a gente descobriu várias coisas muito loucas, inclusive na aposentadoria de um jogador Onde eles bloqueiam o sistema de expulsão Mas será que com o goleiro no automático, segurando o botão pra literalmente sair em cima do atacante adversário Vai funcionar? E caso funcione, o que será que vai acontecer? Já que a gente vai fazer simplesmente todas as alterações antes Para que o time não tenha mais nenhuma alternativa Será que entra um jogador? Será que buga o jogo? Ou será que realmente a Konami bloqueou isso tudo? Detona aí no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho Me siga nas redes sociais Confira o Geração Gamer 2 Nosso canal secundário Então, sem enrolação Hashtag partiu! Já estamos aqui no menu inicial Começando a nossa Master League no comando do PSG E olhando no calendário, como eu disse pra vocês, mano A primeira partida de todas É uma grande final entre PSG vs Lili Estamos aí no vestiário, mano Tem aquela palestra antes de uma grande decisão E ele tá avisando pra todo mundo, ó O objetivo não é vencermos o jogo, rapaziada E sim, expulsaram o Donnarumma Então, que se dane tudo Vamos lá pro jogo É o que o jogador do PSG disse pro elenco todo Eu tô achando, eu tô quase achando, mano Que realmente eles criaram um bloqueio Assim como é na partida de aposentadoria De um experimento antigo aí que a gente já fez Saca só Donnarumma veio aqui, ó No automático pra vocês verem Deu um rapa Levantou o jogador do Lili Olha só Mano, literalmente levantou Juizão nem sequer fez o movimento de vantagem Ele não considerou isso falta Segue o lance normal Saca só o Donnarumma Chegou literalmente, cara Com a trava da chuteira Na canela do adversário Aí levantou ele com tudo E nada Simplesmente o Juizão mandou seguir o lance, ó Não fez nem o gesto de falta Muito menos o de vantagem novamente Depois desse lance ficou provado, mano Que literalmente o Juizão tá fazendo vista grossa Olha o Donnarumma É verdade que atingiu a bola Mas atingiu o jogador com tudo, mano Levantou ele lá Saiu catando o cavaco E segue o lance Tudo normal Agora é o seguinte, cara A gente saiu com ele A seta foi mudada Depois que a gente perdeu a bola E o Donnarumma tomou o cartão amarelo Se liga no lance A gente tava ali, ó Foi desarmado E aí o Donnarumma apelou feio Carrinho por trás Mas dessa vez foi com o nosso comando E sim o amarelo Agora pra não tomar o segundo amarelo direto A gente já vai fazer as alterações Pra não ter nenhuma possibilidade aí Do PSG mexer no time E a gente já tá fazendo literalmente todas O amarelo que tomamos Como eu disse Foi a gente comandando Depois de perder a bola Mas esse não foi, ó Esse não foi E literalmente foi uma pancada do Donnarumma Carrinho por trás Levantou o adversário E o juizão não dá falta Agora é diferente, hein Donnarumma fez uma falta ali Mas sem carrinho Ele já tem amarelo Tem a cutscene do árbitro Chegando pra conversar Deu um tapa ali na bunda do Donnarumma O jogador do Lille E olha só o replay da jogada Ele veio pra tomar Hum, cara Ele chutou, velho Ele literalmente chutou ali A panturrilha do adversário Com a trava da sua chuteira Era pra vermelho direto E sequer ele tomou amarelo Só teve aquela conversinha marota aí Com o juizão Caramba, mano E, ó 4x0 pro Lille Quase o quinto gol Vai, 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 vai Pega, pega, pega Donnarumma derrubou E o juizão deu vantagem Ele deu vantagem no lance Agora que a bola saiu Não sei se ele vai dar o segundo amarelo E não deu Cês viram, né Ele fez o gesto ali De falta e vantagem Mas resolveu aliviar Novamente pro Donnarumma Pegamos e pegamos feio Tanto é que parece Que vai lesionar o jogador O lance foi rápido Rapidaço Ele vai tomando O segundo amarelo Tá expulso A gente conseguiu E olha só no replay, cara Como foi essa saída de jogo O lance ali foi literalmente Na covardia Olha o Donnarumma Correndo, correndo, correndo Chegou no Rapa E vocês podem ver Que não foi a gente Comandando ele Tanto é que não tinha seto em cima E muito menos Quando se marca, cara Pra dar um carrinho no manual Ele vai rasgando com tudo Aí no automático Ele não fez nada E agora apareceu a opção De botar um outro jogador De linha pro gol Caramba Vamos fazer o seguinte agora Pra gente não terminar o experimento Vamos Já que a gente pode ter Quatro expulsos É regra do futebol Se tiver cinco Da W.O. Vamos expulsar mais três E depois a gente Tenta expulsar o goleiro Que no caso Vai ser o Messi Pegamos com o Guiê Já tem um amarelo Vai tomar o segundo É duas expulsões Pro PSG Faltam mais duas Antes da gente voltar A tentar expulsar o goleiro Pegamos Pegamos Vem o terceiro Pra rua É o nosso camisa 13 Juizão Tá chegando mais perto Segundo amarelo Segundo E primeiro vermelho Pegamos Pegamos O último Vai ser expulso Agora no PSG No finalzinho Do primeiro tempo Cinco minutos O Messi já cresce Inclusive O cara partiu Pra briga Uma cutscene Mais rara Cara Quando o jogador Não aceita ser expulso E ainda vai encarar O cara Que apanhou dele Sai, sai Messi Sai Vem pra quebrar Rasgou a bola Na verdade O Juizão Agora deu uma moral Pro Messi Ele deu falta A favor do goleiro Vai Messi Vai Messi Quebra Quebrou 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 Juizão parou Por que ele não quis Bater pro gol Mano Inteligência artificial Bizonha O Messi fez a falta O cara parou Pra cobrar Mas não quis chutar Pegamos Juntamos Arrebentamos Aquele cara ali O Messi Tomou o amarelo Agora eu quero ver o vermelho Mano Já tomamos aí O vermelho No outro lance Com o goleiro Donnarumma Agora é com o Messi Pra ver o que vai acontecer Com todo mundo expulso Aí no W.O. Se tem uma cutscene Diferente Ou se realmente O jogo acaba E se dane o resto Vai, vai, vai Quebra, quebra Quebramos Mas ele conseguiu Chutar E marcar O décimo terceiro Passa do segundo Leva vantagem No lance Vem o terceiro Vamos lá Vamos lá Agora Pegou Vai acabar o jogo No W.O. E ainda machucando O jogador do Lille O Messi Já expulsamos O goleiro Donnarumma Agora o Messi Foi pro gol E vai ser expulso Será que vai ter Uma cutscene Diferente Quando se expulsa Um goleiro Acredito que não Então atendendo Chamaram até a maca Pro jogador Do Lille Que o Messi Deu esse rapa Violento Carrinho por trás E agora Vamos ver Vai ter Alguma cutscene Não tem nada 3x0 Até que a gente Ficou no lucro Estávamos perdendo Por mais de 10 gols Segurando o botão De saída Realmente Eles ignoram Quando acontece Uma falta dessa E raramente Eles marcam Tamo junto sempre E até a próxima Tchau 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 Tchau